Mas eu queria apenas citar o Peter Wagner como sendo o cara que fez a conexão desta ideologia com as denominações. Por que essa ideologia de lastro calvinista, fundamentalista calvinista, agora se tornou transversal e consegue unir em torno dela cristãos das mais variadas matrizes, inclusive católicas. Eles conseguiram um epomenismo que as igrejas não haviam conseguido. Esse Peter Wagner é considerado o grande militante que fez esta articulação. Então, se o Schaefer fez a articulação filosófica, artística, cultural, esse Peter Wagner vai fazer a articulação teológica, no nível pastoral, no nível religioso. Olhem vocês os livros que ele escreveu. Mais de 80 livros escritos. Professor de faculdade, missionário na América Latina, professor por mais de 30 anos. Escreveu mais de 80 livros. Olhe alguns nomes dos livros se você vai se identificar. Teologia latino-americana. Radical ou evangelical? Seus dons espirituais podem ajudar o crescimento da sua igreja. Então, ele tem mapas para dons espirituais, etc. Estratégias para crescimento da igreja. Todo esse movimento de multiplicação, crescimento da igreja, divisão em célula, leva o selo Peter Wagner de produção. Como ter um ministério de cura? Então, vender o produto para um mundo problemático. Novas igrejas apostólicas. Ele escreveu um livro, ele faz um trocadilho. Em vez de falar earthquake, ele fala turkeyquake, alguma coisa assim. Eu traduzi como terremoto eclesial. Tipo assim, igreja explosiva, crescimento explosivo. Esse é o foco dele. Transformando sua igreja, quebrando as fortalezas da sua cidade, libertação dos espíritos religiosos. Olha a linguagem. Olha a linguagem. Toda envolvida numa roupagem religiosa, porém com foco político. Vencendo o inimigo, oração de guerra, batalha espiritual, escudo de oração, como interceder por seus pastores, líderes e outros da linha de frente, confrontando os poderes, como a igreja primitiva, como a igreja primitiva experimentou o poder da batalha espiritual no nível estratégico, orando com poder, como orar com eficácia e ouvir claramente a Deus, domínio, como a ação do reino pode mudar o mundo. Então, esse Peter Wagner é o gênio que criou toda uma linguagem com a qual os cristãos estão acostumados, familiarizados, e fez o nexo entre esta linguagem bíblica, espiritual, religiosa, com a política. Quer você saiba, quer não. Então, ele faz esta sobreposição. Ele tira a divisão entre igreja e Estado e faz com que as pessoas pensem todos os embates da sociedade agora no nível espiritual. Então, conquistar sua cidade para Jesus pode significar evangelizar sua cidade ou colocar um candidato da sua igreja na prefeitura. A linguagem está mesclada propositalmente. Deu para entender? Está mesclada propositalmente. Então, derrotar o seu adversário na campanha para prefeito é batalha espiritual. A linguagem está pronta. Então, dá para entender. Batalha espiritual, conquistar território, estratégia de crescimento, fortalezas que dominam a cidade. Toda essa panaceia dos anos 90 para cá, batalha espiritual, territórios de demônio, demônios que controlam áreas da sociedade, apóstolos, toda essa panaceia foi criada e leva ao selo de qualidade do Peter Wadler. Peter Wadler. Ele criou diversas instituições para promover estas ideias, inclusive uma coalizão de apóstolos, coalizão internacional de apóstolos, sem ele ser pentecostal. Então, não sendo pentecostal, ele foi o gênio, o arquiteto dessa mescla, digamos assim, tirando os diques, que separavam certos compartimentos, de modo que cristãos de todas as áreas se uniram e isso ainda avançou para dentro do Estado. Então, o Peter Wadler é esse gênio que vai misturar a linguagem religiosa, a linguagem usada no nível evangelístico, no nível missional. Lembra que ele é professor de missões, ele mesmo foi missionário, ele e sua esposa. Eles vão levar essa linguagem para a política. E aí ele tirou a divisória que os reconstrucionistas sonhavam, que é fazer a fusão, levar a igreja para essas batalhas eleitorais, como se elas estivessem ganhando o mundo para Jesus. Bom, eu sei que eu esgotei o tempo, mas eu falei do Rush Doni, que foi o grande mentor do projeto todo. Falei do Bansen, que foi o cara que articulou academicamente, intelectualmente, essa proposta. Falei do Gellro Norte, que fez a articulação com a economia e com todas as áreas do governo. Falei do Francis Schaeffer, que fez a articulação com a filosofia, com a cultura. E agora, por último, então, falei do Peter Wagner. Peter Wagner, espero que vocês pesquisem, porque esse é o cara que colocou a linguagem da igreja na política. Então, quando você vê Malafaia, Feliciano, misturando propositalmente a linguagem, agora você sabe que eles estão usando estratégia dominionista. O George Bush, por exemplo, George Bush Filho, falou o seguinte, ou vocês estão conosco, ou estão contra nós. Ele definiu nações como eixo do mal. Olha aí a linguagem religiosa, a linguagem espiritual, sendo usada na política. Então, isso já tem história nos Estados Unidos, e agora chegou aqui para nós também. E se você está se perguntando por que a igreja, o que a igreja está fazendo nessa militância feroz, como se fosse uma batalha de vida ou morte? Eu estou mostrando para você como isso começou lá nos anos 50, 60, até chegar aí aos anos 90, ao George Bush, ao Trump. E aí eu paro para a gente encerrar essa parte mais, digamos, ideológica. E aí agora os comentários e perguntas? Sim. E aí eu vou fazer... Pode falar, eu atendo depois no chat, porque eu estourei muito o tempo de vocês. A gente está muito avançado, você não vai poder falar muito sobre cada uma, tá? A Eliana, no senso de esterrível, essa teologia reconstrucionista é a base do fascismo. Exatamente. O... Cristo-fascismo vem daí. Vou falar sobre ele depois. O Douglas não está aqui, mas ele usa essa expressão. O José Martins disse, onde ficam os ensinos de Paulo, o apóstolo do Apóstolo Paulo, na ideia dele, quando você estava falando ainda do Rússio Doni, eu diria até onde ficam os ensinamentos de Jesus, né? Também. Aí você percebe que o fundamentalismo é de fachada, né? É uma leitura ideológica das escrituras, seletiva. Fica muito claro. Sim. O Celso, essa teologia da boa intencionalidade sempre foi maligna. A pretexto de dizer que toda ideologia não presta, resta o dominionismo em todas as esferas da vida. Resta a nossa, né? O lamentável é que nos evangelhos, Cristo sempre deu exemplo de alteridade para com todos os povos. Tanto é que reconheceu a maior fé da figura de um combatente romano sem estar iniciado na fé judaica. Cristo não é dominador. Ele possui o senhorio a quem o reconhece de bom grado e não mediante dominação. Claro. Totalmente de acordo. O Guilherme Freitas lembrou do conto da Aia. Não sei se vocês assistiram. Sim, que é o seriado que você falou, claro. Sim, da República de Gileade. Sim. Que acontecem coisas aqui e a gente fica, meu Deus, lembrando do... Exatamente. Incrível, né? Que eles tentaram levar a cabo o seriado, essa coisa, mas fachada também. Porque o problema era a esterilidade na série. E aí, acabando, né, o déficit de população. e aí eles inventaram essa questão de colocar, né, usar as aias pra suprar a voz. Sim, vale a pena ter. Mas ainda, ainda é fachada. Sim. A coisa. É usado como ideologia. A grande sacada desses caras, que outros não conseguiram e agora estão conseguindo nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares, é o seguinte, usar a religião como veículo de um projeto político. Porque a religião tá pronta, ela tá aí, né? É, pra quem não conhece, a Eliana tá explicando o que é um... É uma distopia que está inspirada na lei de Deus, no Antigo Testamento. Que é o reconstrucionismo, teonomia. Exatamente. Eu preciso depois ver quem produziu esse documentário, que provavelmente ele conhece isso daqui e tá nos alertando. Com certeza. o Alexandre Klein. Pelo amor de Deus, o que esse povo fazia com a graça, com o amor, com a misericórdia de Jesus? O que faziam com a teologia da graça de Paulo? O que faziam com a carta aos hebreus? Não se baseavam no ateu? O que faziam com o Novo Testamento? Exatamente. Ideologia. E você vê muito claramente que é uma ideologia. O André Oliveira, o pastor André Oliveira tá assistindo, falou boa noite, ótima aula. O reconstrucionismo é o lado doentio da tradição reformada. É, graça a Deus pela existência do outro lado. com muita gente como o Bart, o Cháu, o John Mackay, o Multiman, etc. Sim, sim, claro, desculpem, até eu acho bom você ter falado isso que fica parecendo que eu tô aqui metendo pau no calvinismo, né? é muito bem colocado. É uma deturpação, um excesso, né? Que foi apropriado por um projeto político. Muito bem colocado. Nada contra a contribuição calvinista pra teologia, pra história, pra igreja. Teologia de nós, isso. E também o tempo não nos permite, nós temos que fixar, né? Só temos poucas aulas. O André Oliveira ainda diz, onde entra a teologia dos sete montes vinculados ao mundo? Isso, eu falei na aula passada, falei na aula passada, os sete maus. hoje eu deveria ter falado aqui, acho que me escapou. A estratégia do dominionismo é dominar aquelas sete áreas estratégicas, né? Mídia, lazer, economia, política, escola, família, seven maus. Né? Ok. Ok, é isso aí. A Ivete, o massacre de Jacarezinho e os comentários de que só bandidos foram mortos mostram todo o ódio e preconceito que antes era discreto. Exatamente. Olha o monstro que está surgindo aí. E aí o Tales respondeu, não sabem nem quem morreu ainda, mas já rotularam como bandidos. Claro, claro. A Neiva perguntou, a teologia dos traficantes evangélicos se enquadra nessa teologia do domínio? Pois é, eu quero falar sobre o Brasil aqui, sabe? Eu estou me preparando para falar sobre o Brasil. Eu acho que já são, sabe, Neiva? Porque olha só, usar o nome de Deus para fazer uma coisa contra Deus não tem escapatória. Vai produzir um monstro diabólico. Então, me parece, preciso estudar melhor a questão, mas me parece que todas as vezes que alguém tenta colocar-se no lugar de Deus, o que ele acaba fazendo é um satã. então, aí está o grande perigo dessa má versação da fé cristã como veículo político. Eu vou estudar melhor essa questão, mas me parece que é a face, ela falou a face, ela usou essa expressão, o André usou a face horrenda, o lado corrupto e tal, mas é a face diabólica desse projeto. Digamos, é o fruto não desejado, quero crer, quero crer.